Após aparecerem imagens junto aos manifestantes que depredaram os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro, o ministro do GSI, General Gonçalves Dias, pediu exoneração do cargo. As imagens foram cedidas pela CNN. Esse é o primeiro ministro do governo Lula a pedir demissão. O pedido do General Gonçalves Dias veio após uma reunião com o presidente Lula na tarde dessa quarta-feira. A exoneração vem logo após a divulgação da imagem de uma das câmeras de segurança próximas ao escritório do Gabinete de Segurança Institucional. É possível ver Gonçalves caminhando tranquilamente entre os invasores e até abrindo a porta para que alguns deles passassem. Em outro momento, um funcionário do gabinete aparece cumprimentando e conversando com os invasores e um servidor chega a entregar uma garrafa com água mineral para eles. O GSI chegou a enviar uma nota explicando que as ações do ministro foram com o objetivo de evacuar o andar e esperar as forças de segurança para realizar as prisões dos envolvidos nos atos e que investigue os funcionários que aparecem auxiliando os manifestantes. Difícil de acreditar nessa história de evacuação. E, nesse caso, a exoneração acabou sendo a melhor saída, principalmente para o governo Lula, que dá um recado claro de que não compactua com coisa torta e errada. Legenda Adriana Zanotto